o que estamos aqui para começar um novo vídeo de dicas do The Sims 4 no canal da Lulogamer2 nós estamos aqui com o Simons tá bom é que está aqui para mostrar para fazer como entrar nessa gruta nessa entrada aqui cheia de tábuas o nome desse local se chama gruta escondida seria um lote secreto do The Sims 4 base se você começou a jogar o The Sims agora nós temos várias dicas aqui no canal lembrando que o The Sims 4 está de graça e para essa dica sei que ela vai te ajudar então já deixa o like no início do vídeo e compartilha com seus amigos que estão começando a jogar agora também essa gruta aqui gente é uma gruta que você só pode entrar se você tiver pelo menos o level 7 em mecânica quer dizer o level 7 não o level 10 em mecânica e para você fazer isso você usa essa bancada aí ou você conserta objetos e eu vou mostrar para vocês como aumentar de forma rápida esse level que foi o que o Simons usou para poder atingir esse level e a gente vai abrir conhecer a gruta em breve eu tenho um outro sim que eu deixei em casa e eu vou mostrar como a gente sobe realmente bem fácil de level o que você vai precisar dessa bancada de carpintaria para quem joga né o The Sims 4 ele conhece a bancada de carpintaria do jogo mas onde o Luciano compra essa bancada de carpintaria então você vai vir aqui no modo construção aí você vem nessa aba objetos por função e aqui você vai escolher atividades e habilidades aí vai aparecer esses símbolos aí vai aparecer esses símbolos tem aqui ó conhecimento criativo recreação ativas atividade ao ar livre e diversos a bancada ela vai ficar aqui na parte de criativas é uma mesa de carpintaria seja para consertar coisas ou apenas para achar que conserta nenhum sim pode ficar sem uma bancada de trabalho de respeito ela custa 750 simônimos ela é um pouquinho cara mas vai ser necessário para a gente fazer a nossa dica hoje então vamos deixar ela ir lá o Simons foi pescar e eu não estou falando literalmente ele está aqui pescando ele disse que ia pescar cadê? ah ele foi comprar cigarro e não voltou mais hahaha então a minha sim aqui vai começar a fazer essa habilidade ganhando a habilidade e vai subir de forma muito rápida vai ver ó é a melhor forma de ó Simons ele conseguiu pescar tá pescando só não sei se ele foi pescar lá mesmo então aí ela vai subindo você vai ficar fazendo carpintaria até chegar no level 10 e esse negócio que você faz ele fica aqui no inventário cadê? no inventário e você pode vender se você quiser eu acho aqui para vender se você quiser você pode vender mas vamos lá a gente vai continuar o instante está subindo porque geralmente isso demora muito ó ficar martelando pregos por aí não é minha praia não é a praia de Luciene será que ela deve acabar com esse sofrimento e admitir que detesta a mecânica hahaha ai meu deus do céu ela realmente odeia isso mas não você vai continuar volta minha filha essa é a nossa cobaia não adianta fugir da raia não é trabalho duro para abrir a gruta vamos subir pelo menos um level gente para demonstrar aqui tem sim gente que não são muito felizes em construir as coisas como a minha sim né olha ela conseguiu construir claro que isso aqui apesar de ser mais rápido do que as outras coisas né é o mais rápido que você pode fazer para construir por enquanto claro que você pode usar um chat para aumentar o level de mecânica instantaneamente mas isso ai não tem muita graça então agora que a gente sabe agora que vocês já sabem o que vocês vão usar para poder entrar lá na gruta vamos voltar para o simus para entrar na gruta você só precisa ficar fazendo isso para poder aumentar até o level 10 depois que tiver no level 10 é que você vai lá na gruta aí eu vou mostrar para vocês onde é que fica essa gruta tá bom vamos sair daqui a gente clica em M para mapa no seu taclado versão tutorial para versão PC estou jogando ainda no origem tá bom e aqui você vai para Oasis Springs você vai clicar nesse lote Flor do deserto você vai clicar nesse lote Flor do deserto você vai clicar nesse lote Flor do deserto eu não ia trazer ela como acompanhante né eu não ia trazer ela como acompanhante né só que tipo acho que eu deixei o simus pescando e acabou que ela foi principal da viagem então tá bom ela tá meio chateada e tá com fome simus tá com fome mas não tem ninguém pescando ai minha filha não simus tu não é você ai quando você chegar aqui ó você vai ver que aqui vai ter ó essa gruta desse lado de cá é onde ela fica localizada ai você trai o sim você traz para cá o sim que tem habilidade 10 em mecânica não adianta até 9 não tem que ser 10 mesmo tá pronto 10 em mecânica para aparecer a opção de arrombar pera ai simus pera ai simus não abre ainda não pera ai pera ai não abre ainda não não arromba ainda não calma ah já arrombou eu ia mostrar para vocês que com ela não ia dar para fazer mas acabou que eu arrombei antes tá bom né então vamos explorar porque apesar da gente arrombar a gente ainda vai ter que explorar e chegar lá da forma correta e para isso a gente vai precisar fazer umas opções para que ele desça lá então vamos explorar assim mas ele é um cientista sabe não vai ser nada bom ele está morrendo de fome acaba morrendo porque a gente não tem nenhuma frutinha olha paulo sempre intrépido sai para explorar a caverna há duas trilhas a mais estreita das duas é um pouco apertada por causa das estalactites mas paulo pode passar um pouco com um pouco de esforço então a gente vai seguir trilha larga está de noite já mas lá dentro é bem bonito lá é escuro também olha não é preciso se arriscar paulo desce pela trilha maior e consegue ver com a luz fraca que resta uma trilha em zigue-zague que sobe vagarosamente e uma escada irregular para baixo vamos descer pela escada para ver paulo desce cuidadosamente por um abismo escuro se segurando por patamares íngremes após uma longa descida uma fraca luz azulada começa a preencher o espaço abaixo ao longe ele pode descer para um precipício musgoso e mal iluminado ou continuar na direção da luz azul agora a gente vai para a beirada um caminho suave coberto de musgo leva paulo para frente sem esforço até que ele encontra uma entrada de uma linda gruta vamos para a gruta ir até a gruta quer mandar paulo para a gruta esquecida? ok eu não sei se a minha sim vem junto e assim a gente já chegou aqui na gruta essa aqui é a entrada da gruta lembrando que está de noite mas deveria estar bem tá é assim né a gruta ela é muito bonita tá gente ó essa aqui é a entrada a gruta nada mais era uma gruta é de uma escavação antiga dos sims tanto que você vê vestígios né de arqueologia de que eles usavam antigamente para explorar essa caverna atrás ó de cristais ó tem muitos cristais muito bonitos aqui ó como são bonitos dá para dar um zoom bem grande ó lembra quem jogou desses três lembra desses cristais lembra do The Sims 3 aqui não dá para ver muito bem não porque já está um pouco mais acima mas desses três a gente podia encontrar vários cristais também e aqui gente na gruta a gente consegue pescar também ó tem uma tem duas plaquinhas de pesca e aqui ó mais para o fundo eu queria poder ter uma visão melhor por enquanto eu não sei fazer a gente está explorando né o The Sims 4 base eu sei que muita gente está jogando agora eu também jogo mais o The Sims Freeplay e por isso eu também tenho tanta experiência aqui ó vamos lá aqui não tem como escavar agora aqui se você quiser você pode procurar Rha oh o Coitado do The Sims ele está cansado ó ele está para procurar Rha tá dando um bota essa mão aí em Rha coração aqui também dá para pegar água né essa água com certeza deve ser potável não deve ser muito segura mas potável deve ser coitado The Sims vai desmaiar de sono Se você quiser, dá para usar essa privada, dá para aprimorar, dá para usar. Deixa eu ver se está precisando do banheiro. Não, não está. Mas dá. Só dá para usar poucas coisas. Aqui você tem como ver algumas coisinhas. Isso aqui era para a eletricidade. Que eles estavam tentando botar, talvez, aí embaixo. Olha que legal. Aqui eles têm uma... Uma daquelas arcas que a gente acha lá embaixo do rio. Como um negócio de tesouro. Nunca tenho investigado a fundo, essa gruta, quando eu vim aqui. Mas aqui a gente pode encontrar peixes diferentes para a nossa... Ele está morrendo cansado. Vai pescar, mano. Vai pescar. Olha, aqui dá para ver, olha. Tipos diferentes de... De coisa. E também, claro, tem tesouros aí também. Muito lindo o lugar. Olha. Vamos ver se ele consegue pescar alguma coisa. Pesca um tesouro. Ele está cansado. Opa, opa. Ele pesca um peixe. Ele pesca um exemplar desse estourjão. Bom, gente. Então, é assim. Com o Simo pescando aqui, ó. A gente termina nosso vídeo de tutorial para encontrar a gruta esquecida. Espero que vocês tenham gostado desse seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Temos outros tutoriais de lotes secretos aqui do The Sims 4, como a Clareira Silvana. Está aparecendo a foto aí para vocês. Caso vocês não saibam como encontrar ela. Ela está bem perto da casa do Simons. Então, se você quiser, você pode ir lá também. E temos alguns outros tutoriais. Os tutoriais estão voltando. E eu vou fazer... Eu tenho uma lista enorme de tutoriais que eu vou fazer para vocês. Então, até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.